o posto está ficando quase pronto aqui gente, isso aqui é mais um vídeo do posto do João Caçamba está ali no trampo, chegar mais perto aqui, está quase lá né, estou chegando vagazinho né pessoal sempre o João Caçamba dá uma trabalhadinha lá no sítio, aí quando chega assim umas oito horas aí vem tomar um cafezinho, aí pega aqui até o meio dia né, baratinho aí bastante terapêla aí essa parte está aqui junto acima, vai deixar para fazer a massa para levantar os tijolos e essa aqui mesmo eu já vou escorando né, vou fazer a escoração das paredes aqui é uma areia que parece que vai ser boa para levantar, para rebocar não, tipo pizza agora para levantar as paredes vai ficar no grau viu, já vou livrar de comprar né, é meio fofo né é fofo, já que era um pé de manga antigo, aí fofou tudo a raiz né é rapaz, sabe quanto eu tiro aquele pé de manga né, é mas é bom trabalhar viu bom mesmo, bom já chamei o emprego dele para ajudar da manhã a oito, amanhã sábado né, é da manhã a oito minutos vem levantar mais eu aqui as paredes é o Tonho, é o Tonho, o Zé Mendes aí, o Zé Mendes rapaz, a gente vai montar uma forcinha João Caçamba, para ver se nós levanta mais até meio dia no sábado, dá para nós levantar né, dá até meio dia, o dia todo, tem que gastar, mas nós vamos trabalhar se isso aqui é meio bruto, mas assim mesmo é, mais bruto foi ali no chiqueiro, que João Caçamba trabalhou bem uns dois meses né é e aqui devagarzinho, que agora chegamos e aqui está meio fofo em cada terra, que não molhou, churreu bem né é, para primeiro, João Caçambinha isso é raiz de coqueiro né raiz de coqueiro é isso aí aquela aguinha que está caindo ali do lado de lá da jaqueira já vou encanar para dentro disso né, quando estiver pronto é, para a gente mostrar que está vazando né, está vazando, está saindo para fora a água né está saindo para fora é está sangrando está sangrando né aí xíria também morreu uns 20 não foi? morreu uns 20 ou 30 não morreu bastante xíria, mas parou de morrer parou foi, mas aí daqui uns 30 dias quando eu for tirar os peixes para aqui, ou antes disso mesmo, eu vou levar lá para o chiqueiro né para o chiqueiro né, para o açude grande lá em cima é, eu não levei lá porque ela tem umas trairinhas para secar até ela né estou pequenininha ainda a gente está se confiando do oxigênio estava pouco, mas acho que ela veio machucada mesmo da viagem eu acho que foi não tem jeito para não morrer né tem não, e é longe demais é longe, o dia todinho batendo dentro do carro né é, a gente comprou lá 9 da manhã, chegamos aqui quase a noite, quase escurecendo tem umas 6 horas chegando né pô, ela sofre muito na viagem não tem como não morrer né é, mas pararam parou estão comendo bem né estão, já estou sabidinha já ali estão aí quando eu for pegar na mão, achou os pessoal também que já está né a transferência né transferência vou estar surdo aqui vai dar um espaço meio bom para eles também né aqui mais ou menos, eu quero botar menos 300, 400 de lapas aqui só do macho é para deixar passar uma temporada aí e aqui é grande viu é, aqui vai ser muita partidão que tem né o projeto é fazer 3 de largura por 5 de comprimento, mas vai ser maior rapaz, eu acho que de tamanho aí ele tem uns 8 metros de comprimento? de comprimento sim ele vai ter uns 8 por 6 ou 7 aí está quase quadrado né é, é quase um quadrado está quase no mesmo tamanho do lado mas ali tem uns 6 uns 6 aqui quase uns 8 por aí a estrutura dele vai ser essa daqui né eu quero botar 3 fiadas no barro até esse patente aí né até aqui a paredezinha né e para cima eu quero botar mais umas 12 é, dá um metro dá um metro de altura aí eu vou encostar as paredes aí com essa areia porque não tem como eu espocar né para não abrir né para não abrir é o Romero está fazendo diferente ali, mas cada um tem um jeito de fazer né é o de Romero é novenaria né novenaria ele não quis cavar não ele não quis não mas se ele tivesse cavado azeite teria saído melhor para ele é, gasta menos né gasta menos é a diferença é grande ele ali vai gastar uns 2,5 naquele posto dele ali vai gastar muito isso aqui eu quero fazer eu quero fazer com mil reais eu acho que vou fazer aqui isso aqui é mil reais deve fazer é o material de tijolo, cimento que o porco de área precisar né lá ele usou ferro né é, aqui vai usar ferro não né não, aqui não não, aqui vai ser só as paredes aí o rebuco e o piso vai sair mais barato para colocar samba né é ele me falou que fez ali eu fiz com ele também, me ajudei uns dias hum que ele fez da avenaria porque se caso não quiser mais criar peixe pode fazer chute de puro né chute de puro quente, então vai fazer uma pocica né é, pode abrir as portas e fazer e fazer, é por isso que ele não quis cavar assim aí só já tem outro plano ali se o peixe não der vai fazer a pocica né aí só com o tempo, vai se aumentar a primeira safra né é se der resultado ele continua, senão muda tem que experimentar de tudo né é se o que eu soubesse que ia dar certo eu quero jogar na mega senha né aí pode ser assim mesmo, aventurando agora aqui sai terra mesmo sai olha o canteiro que está ao redor sai bastante terra aqui viu bastante terra mas devagarzinho o cabra chega lá né chega, está agora saindo aqui ó quando começou já veio mais largo né já veio mais largo começou estreitinho aqui ó pô esse canteiro aqui eu dei mais uma já está bem largo ficou só o canteiro do meio mesmo mais um pé de manga que tinha aqui né aí eu dei uma forçada para arrancar o pé de manga arranquei até morrer de couro no pé de manga que tinha ali é, tinha um pé de manguinha aqui mesmo é antigamente aqui tinha um velhão antigo né bem aqui assim ali na frente tinha um filho dele aqui era quase um neto aí foi o jeito de tirar né foi o jeito de tirar é mas ali já tem mais tem um grande tem outro novinho tem um mais baixo vai nascer muito pé de manga vamos deixando né é, vamos deixando vai enfeitando as moradinhas aqui é o filho tem que ter a lavoura né tem que ter a planta tem que ter tudo tem que ter de tudo tem que criar um piso tem que criar uma galinha é e vamos vivendo assim mesmo e vamos na massa é até boa de cavar justo boa boa de cavar e boa de construir boa de construir é essa daqui mesmo que eu vou botando aqui aí quando eu fazer o piso e aí eu quero botar uns três dedos nela dentro do piso né vai botar pro peixe é pro peixe eu gosto de botar porque não fica no cimento né é as meninas aqui não recomendam não né porque fica o dejeto do peixe da ração fica na areia mas meu caro só não gosta né é eu mais grato porque de qualquer maneira tem um deles se espojar faz a cama né é e não tem não fica só no cimento né é eu botei esse aí se der com as gostas ele é branquinho é fica mais branco fica mais branco né fica pega mais é parece que é o loto da água né é aí eu vou investir nessas criação aqui e lá no chiqueiro também né no açudeinho pronto é assim lá no lá no açude grana lá no chiqueiro vai botar peixe de raça né vai comprar deu já oito né deu já oito se Deus quiser vai comprar uns 1.500 ou 2 né a gente botou acho que não tem um incêndio lá comum tem tem mas como aqui choveu muito e encheu os açudes ficou ruim de pegar aí vamos botar de raça mesmo é se acontecer de alguma pessoa pegar um ou dois vai fazer falta não é não que a gente mora meio longe né na verdade aqui para lá tem o que uns 1.500 metros daqui para lá tem tranquilo é aí lá não mora ninguém perto lá é deserto aí a gente botar uns arame né vamos botar uns arame os pau dentes não é de anzol nem que vai empatar para as carinhas também é que é tudo parecido ninguém vai brigar pelo peixe não 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 aí se escapar não escapou se não escapar mas o pessoal quiser brincar de anzol a gente deixa agora o negócio é rei dessas coisas né é traia porque aí tem que dar ração com certeza vai gastar bem porque o peixe de raça tem que comprar ração né vamos botar também macaxeira batata é mas tem que dar ração hoje um soco de ração hoje é cem quanto né é cem reais é aí você botar o coto da esbagaça não acaba para achar ruim né não é agora de anzol não de anzol pode deixar pescar que não acaba peixe não né não aqui perto de casa não aqui ninguém mexe não né aqui não muito pertinho demais aqui é em casa mesmo casa tudo vizinho aqui aqui eu coloco pega um sapato no meio dá um colega é mas para mexer aqui não mexe não então é isso aí o vídeo de hoje foi isso não é um dia no serviço aqui com certeza né o sol está esquentando vamos largar também já está quase meio dia já está quase meio dia já está quase meio dia mostrando eu vou dar uma pescada aqui então caçamba não pode porque ela tem que dar uma pescada né agora para umas três horas que eu vou lá para cima e amanhã vamos mostrar a pescada lá né e logo logo aqui está pronto está pronto Deus quiser o andamento que estou fazendo na diária está mostrando gravando isso você acompanha lá no canal do João Caçamba com certeza e até o próximo vídeo aí galera olha o pessoal 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 e aí olha o pessoal